E conforme o prometido, já está aqui comigo nos estúdios do RCN Notícias, o advogado Tiago Sirarrata para falar aí sobre inteligência artificial. Tiago, obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É sempre bom estar aqui para poder esclarecer para a população, principalmente sobre essa novidade que veio para revolucionar e ao mesmo tempo para aterrorizar toda a população com seus efeitos aí que nós ainda estamos descobrindo. Pois é, Tiago. Há poucos conversava aqui com o Totó para falar de inteligência artificial e as pessoas em casa ainda não têm essa dimensão ou se tem ainda ficam um pouco assustados, né? A gente tem um aplicativo de mensagem, quando você digita ali uma frase ela intencionalmente já preenche. Ali já é inteligência artificial. Com certeza. Todas essas ferramentas que nós chamamos de machine learning, ou seja, que o próprio computador vai aprendendo com os nossos costumes, isso tudo já é considerado uma inteligência artificial, que tem melhorado gradativamente, exponencialmente, a ponto de nós chegarmos hoje a criar vídeos e fotos, tão somente escrevendo o que nós queremos. Queremos um homem andando numa rua, coletando um tomate. Hoje o computador já consegue criar um filme somente com você, com poucas informações. E é justamente sobre isso que a gente consegue falar. Os cuidados. Porque estamos às vésperas de uma eleição. E o TSE vem divulgando medidas para banir o uso da inteligência artificial. Justamente para não criar as fake news. Exato. Eu lembro quando viemos no passado, há uns dois, três anos atrás, explicamos para a população a respeito das fake news. Hoje as fake news, elas tomaram um patamar estarrecedor, por conta da inteligência artificial. Hoje existem ferramentas que são muito utilizadas para o bem, mas podem ser utilizadas para o mal. Uma espécie de ferramenta, essa seria o deepfake, ou aquilo que você pega a imagem de uma pessoa, e, por exemplo, políticos que têm imagens divulgadas na internet, em bancos de imagens. Você pode pegar o rosto deste político e criar ele dizendo coisas que ele não disse, ele fazendo coisas que ele não fez. Antigamente isso se limitava a somente textos. Então aquilo você ia num fact check, em alguma coisa. Hoje o alcance, o potencial disso é muito ruim e é muito difícil. O nosso TSE está bem adiantado em relação a outras legislações do mundo, que já tem dito que, por exemplo, políticos em ano eleitoral não poderão usar inteligência artificial sem avisar os eleitores. Quem for pego usando inteligência artificial para prejudicar a candidatura pode perder a sua própria candidatura. Então nós temos aí uma legislação bem avançada para tentar coibir o uso de inteligência artificial para o mal. E justamente sobre utilizar o mal que a gente fica perplexo, comentava também sobre um vídeo de uma pessoa, de um garoto propaganda muito famoso, jornalista, o tão real que era aquela imagem. Mas assim, para nós que trabalhamos aqui em comunicação, a gente percebe detalhezinhos que não eram, que eram manipulados. A gente fica preocupado com as pessoas que estão em casa, que não têm esse conhecimento. De repente receber uma informação e achar que aquilo é verdade e ao contrário, justamente é mentira. Como é que as pessoas podem estar administrando para não cair nessas ciladas? Olha, realmente, ainda tudo é muito novo. Nós estamos vivendo realmente uma nova revolução. E de fato a inteligência artificial é assim como foi a internet alguns anos atrás. E assim, a legislação ela tenta acompanhar de forma a coibir esse tipo de conduta. O primeiro ponto para saber se uma coisa é real ou não, quando nós estamos falando de pessoas públicas, é entrar em sites do TSE, como o Boato ou Fato, o que eles têm lá. Agora, se for uma questão voltada para nós, isso pode acontecer. Hoje já está disponível aplicativos que podem fazer montagens com a sua imagem mesmo. Nós aqui, pessoas físicas, civis, normais. É interessante que você tome cuidado para saber. Primeira coisa, se fizerem uma com você, você tem a disponibilidade de fazer um boletim de ocorrência, denunciar a plataforma para tentar achar quem é, fez aquela montagem, entrar com uma ação indenizatória se você se sentiu ofendido com aquilo que foi feito. Tivemos casos aí com pornografia, pessoas criando pornografias até com crianças e adolescentes. Então é uma situação bem séria que nós temos que estar policiando o tempo todo. Quem faz isso comete crimes muito graves. É bom que seja essa questão preventiva também, para que as pessoas entendam que nem de brincadeira você faz uma montagem com alguém, nesse sentido que você pode ser responsabilizado. Tanto penalmente, temos penas gravíssimas para quem hoje em dia faz esse tipo de montagem, principalmente para difamar ou caluniar alguma pessoa, ou até para extorquir alguém dizendo que tem um vídeo da pessoa e tentar arrancar dinheiro de alguém de alguma forma. E para quem sofre isso, temos delegacias especializadas, você pode procurar um advogado para pedir uma indenização se você se sentiu aí que a sua reputação, a sua imagem foi imaculada. Afinal de contas, o mundo digital não é esse território sem lei, né? De forma alguma. As pessoas serão responsabilizadas, estão sendo responsabilizadas e ainda sendo penalizadas por esse tipo de crime. Agora, Thiago, você que trabalha na área do direito, advogado, é cada vez mais também essa área vem utilizando dessa inteligência artificial, até mesmo para montar as petições. Ah, sim. Infelizmente, assim, eu acredito que nenhuma profissão vai estar segura da inteligência artificial. A minha, principalmente, a minha, já quero deixar bem ciente, corre um risco muito certo, que já vimos, inclusive, em outros países, âncoras, né? Apresentadores já construídos a partir da inteligência artificial, né? Sim, sim. É o que eu disse, a inteligência artificial, ela veio para ajudar, mas nós vamos ter que se adequar, porque eu acredito que muita coisa vai mudar na nossa sociedade com o avanço. O avanço dela não é devagar, está cada vez mais rápido. Há dois anos atrás, era só para texto, criar uma situação ou outra. Hoje em dia, você já faz imagens, você já auxilia médicos, advogados, engenheiros, faz leituras de laudos. A inteligência artificial, ela vem em uma velocidade muito grande, porque a capacidade da máquina, aquilo que nós dissemos lá no começo de machine learning, de ela aprender com aquilo, com aquela quantidade imensa de informação que nós jogamos na internet, ela é muito rápida. E ela vai chegar, vai chegar, vai chegar. E eu acredito, assim, serão criadas novas profissões, com certeza, mas outras, infelizmente, já estão fadadas aí a serem substituídas pela máquina. Tem um ponto que você falou que eu achei muito importante. Ela veio para auxiliar, para ajudar, mas infelizmente também, está sendo utilizada de uma forma errada, né? Para o crime. Esse processo, você acredita de quanto tempo? De dois anos, um ano e meio? Ela será mais presente nas nossas vidas? Ah, com certeza. Hoje, nós temos uma última novidade que saiu, foi o Sora, que é essa criação de vídeo, simplesmente com a pessoa escrevendo o que ela quer. Esse vídeo, quem assiste hoje em dia, se não for olhar com um olhar técnico, já verifica que aquilo é real, que aquilo aconteceu. Fizeram um vídeo, por exemplo, do Museu do Louvre, em Paris, pegando fogo. Aquilo virou notícia em todos os jornais, até que conseguissem identificar que não era um vídeo real. Tem alguém, por exemplo, ir lá e ver, e olhar as notícias, realmente, né? Nós temos que tomar muito cuidado. Vai estar muito presente nas nossas vidas. Eu entendo que a internet vai ter agora um papel fundamental, educativo. As plataformas, algumas como Twitter, Facebook, Instagram, quando tem uma postagem e os usuários identificam que aquele vídeo não é real, já consta uma nota embaixo, é bom sempre ler essas notas, que eles colocam um contexto, se aquilo é uma IA ou não. Nós, agora, como usuários da internet, vamos ter que nos acostumar em duvidar de tudo que nós vemos na internet. Infelizmente, temos que, do primeiro ponto que você vê um vídeo, é duvidar. Chegamos nesse ponto agora, infelizmente. Até para o ramo do direito também, é uma nova janela que se abre para se especializar nesse direito digital? Ah, com certeza. Cada vez mais a nossa vida tem caminhado para o digital. Hoje nós fazemos praticamente nossas atividades todas na internet, né? Hoje você já tem o celular que não sai da sua mão, já tem a Apple criando o Google Vision, que é aquele óculos que você já fica imerso nessa realidade virtual. Então, o direito, assim como outras profissões também, né? Vão ter que se aprofundar cada vez mais nessas ferramentas virtuais, porque acredito que a sociedade tem caminhado para uma vida virtual cada vez maior. Porque hoje, vamos dizer assim, o cool legal é você ficar sem celular, sem já essa questão de se limpar, aquele relaxamento, que é importante também que todo mundo faça de vez em quando. Saber usar com moderação, principalmente as crianças. Porque os adultos aí já têm já a formação, tudo bem, mas as crianças, e olha, precisa ser utilizado com moderação. Eu converso aqui com o Tiago Cirarrato, advogado, que está se especializando também nessa área do digital para falar de inteligência artificial. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu gostaria que se deixasse, né? Ou um lembrete, ou uma atenção para as pessoas, porque, como eu disse, nós estamos num ano eleitoral e a inteligência artificial já é presente em nossas vidas e cada vez será mais para os riscos e cuidados aí com essas mensagens, com a informação verídica ou não. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de explicar à população é que a internet não é terra sem lei. Se você se sentiu ofendido, se você viu algo que não gostou, denuncie, denuncie a plataforma. E para quem for se aventurar nessas ferramentas, não faça essas coisas com intenção de maldade, nem por brincadeira, que as consequências são muito graves. Tem que tomar cuidado ao utilizar esse tipo de situação. Em ano eleitoral agora, duvide de tudo que você vê na internet, busque sites confiáveis, busque a mídia confiável, que é aqui como, por exemplo, o RCN Notícias, que fazem verificações. Então, tomem muito cuidado. Nós vivemos uma época nova, como toda civilização sempre vive, nós vamos nos acostumar com o tempo e a gente espera aí que a IA vem aí só para ajudar. Muito bem. Eu conversei aqui com o advogado Thiago Sirahata, ele está presente, não é inteligência artificial, diga-se de passagem. Thiago, só vou dizer uma coisa para você, a porta do RCN vai estar aberta, porque mais e mais vezes iremos te chamar aqui para a gente falar de inteligência artificial e esse mundo digitalizado. Muito obrigado, viu? Obrigado, agradeço a todos. Bom dia a todos.